Olá fofoqueira, você raposa é um dragão, e agora ninguém se mete Repórter da net diz, ele da musica É de Cris, revete-se o caís Vamos lá para nós, vamos lá para nós, vamos lá para nós Segunda-feira é com o duro, dessa-feira é com o duro Porta-feira é com o duro, quinta-feira é com o duro Muttam-te mudança, tira mudança, poha mudança, arranca mudança Muttam-te mudança, Muttam-te mudança, tira mudança, poha mudança Arranca mudança, toma, é mudança, é mudança, é mudança Sem HC Tim tín, dinと思 stin E aí, que lhe vamos nessa? A conclusão de Rangelis Cacenga Ha ha É de Clins A gente desse país e o Monique Tá batizado que o melhor da lola Quem disse aqui é a paixinha Não tem como negar Regra do futuro é Missy Ha 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 E essa é a perdura do charme Ha 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 Mamá Lúcia, com a Nascaric Alto e Cosme DJ Gostro Rodas DJ Gostro Ferreira Ha 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 Ao acabar passar Ao deixar o rito da cara O melhor país do futuro Isso não é bom, ele é bem É enxachar o zumba Ha 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 Esse país me pertence O mais persistente do gueto Vocês só respeitam Assim, o Maná Se é direto Tchau 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 Tchau